Está na jogada, Dori. Governo Lula estuda entrar com a ação coletiva contra a Enel. A distribuidora de energia é semi-estatal na Itália. Vamos ver o que o advogado-geral da União falou. A ação primeira do presidente Lula é dirigida às pessoas do Estado de São Paulo, mais notadamente os paulistanos, que nesse momento estão sendo privados do serviço adequado de prestação a cargo da Enel de luz. Então, nesse sentido, o presidente solicitou ao Ministério da Justiça e ao Secretário Nacional do Consumidor que adotasse todas as medidas necessárias para garantir efetivamente o retorno imediato do serviço público federal de fornecimento de luz para aquelas pessoas na cidade de São Paulo. E que, algo muito importante, que a concessionária assegure, garanta efetivamente a reparação de todos os prejuízos causados aos consumidores. A gente já tem um contato lá com a Raniele. Raniele Veloso ao vivo, lá em Brasília. Olá, Raniele. Boa tarde. Complemente aí sobre essa posição do governo. Boa tarde, Amadeu. A você e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Pois é, essa coletiva, a imprensa, foi ontem junto, né, o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que estuda entrar com essa ação, principalmente para tentar reverter os dados causados aos mais de 2 milhões de paulistanos que ficaram sem energia desde a última sexta-feira. Hoje já são um pouco mais de 260 mil. Ainda é um número bastante alto. Além disso, também a Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho, estava presente e disse que uma auditoria será feita, principalmente em relação à fiscalização da ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, em relação à ENEL, que é essa concessionária italiana. Além disso, também a Secretaria Nacional do Consumidor, de Vadida Mus, que também estava presente, que é ligada ao Ministério da Justiça, também falou em pedir informações completas à ENEL sobre o diagnóstico completo da situação a respeito ao prazo para a volta de energia. Portanto, a ENEL também, a ENEL, já foi notificada pelo Ministério da Justiça. Há todas essas frentes e a gente sabe também aqui em Brasília que há um mal-estar do Ministério de Minas e Energia, a Alessandra Silveira, em relação à ANEL, sobre a fiscalização ou falta de fiscalização em relação a essa concessionária de São Paulo, que desde o ano passado vem causando transtornos à população. E por trás disso tudo também, Amadeu, tem um viés político, né? Muita gente aqui falando que essa é a hora de Boulos reagir em relação a Ricardo Nunes por conta desse problema. É uma tentativa que ele vai fazer, mas eu acho que isso aí está até de lado, porque essa questão das agências reguladoras é um assunto grave no Brasil. está na hora de a gente pôr o dedo aí nessa ferida para valer.